Bom dia galera, esse final de semana vai ser quente e quem vai usar a piscina nova? De novo! Tô muito empolgada, eu tô indo lá pra casa dos meus pais ver como tá a obra, gravar diário da obra pra vocês, mostro os spoilers por aqui, aproveitar a nossa piscina e fazer churrasco, final de semana perfeito e ó, muito protetor solar, esse que eu tô usando é FPS 70 e tem uma textura fluida maravilhosa Quanto carrinho, vai os dois, os dois, os dois Os dois Presente da tia Lu e do tio Fred né Gigi? Vai, coloca de novo, o ovo... Ih, o ovo não escorrega, o ovo não vai, ele não passa, ele não passa Não cabe no buraco É o carrinho, pega o carrinho Pega o carrinho aqui de novo, ó Uhul! Meu Deus! Uhul! Bom dia, bom dia! Bom dia, amores de mami! Quem aí tá torrando hoje de calor que está fazendo? Aqui tá uns 36 graus já, meu cabelo tá molhado Estamos aqui, ó, mami! Bom dia, mami! O papo tá ali fazendo o quê? Almocinho pra galera! Vamos... Tá fazendo almoço pra turma, a gente já arrumou tudo por aqui Piscina limpa Eu estou acabada da viagem ainda Gente, como é ruim voltar pro fuso Três horas da manhã eu tava acordadaço Mas tô aqui, ó, já preparada para o dia O papo tá fazendo o quê? Tá fazendo um fricassê pras filhinhas dele Né, benzinho? O chope tá ali, ó O chope tá ali, ó Triscando geladinho Hoje vem só a Fabi, a Nina e o Leia e o Gui E a Xigi, óbvio! E amanhã vem algumas pessoas Alguns amigos deles E aí, ó Papo que limpou a piscina hoje Tá tudo limpinho, arrumadinho por aqui Vamos ver o que a vovó trouxe pra você de presente O que é isso? Não, é o elefante É o elefante Como que o elefante faz? Aí Como ele faz o nariz? O nariz do elefante, Gigi? Tem outro lá, tem outro Tem outro lá no pacote Tem outro aqui, ó É uma bolsa É do burrinho É uma bolsa de burrinho Esse é pra você levar no avião, Giovana, o elefante Olha o elefante Olha o elefante É pra você dormir, é uma almofadinha Não é que assim, né? Dormiu A bolsa, né? Mostra pro papai Hã? É do burrinho Mostra pro papai sua bolsa nova Não tem mais nada Faltou, faltou Faltou, faltou Você gostou do seu presente? Fala, obrigada Gigi, fala, obrigada, vovó Esse aqui é pra dormir no avião Gostou, o que ela falou? Obrigado, vovó Mostra pra ela como é que faz no avião Ó, Gigi, é pra você fazer assim, ó Naninha Gigi, onde estamos, Gigi? Na piscina da tinda Estou inaugurando a piscina Gente, merecido Merecido, merecido, merecido Gostou da piscina? Quentinha? Quentinha Olha, Fabi, soltinha ela, Fá Nossa Pula Uuuuh O Fá, já ensinei, ó Gente, deixa eu mostrar o que tá rolando por aqui hoje, ó Olha quem tá na piscina Só na cerveja, né? Só na cerveja Olha, Titio Quem que você quer que pula na piscina agora? Vai, Titio Vai Ó, Gigi tá aqui curtindo a piscininha Ela ficou sentada aqui, ó Vem, mozão Ai, Titio Conta, Gigi Conta, conta Caiu o papel lá de cima, Titio Caiu o papel? Caiu Vai, Gigi Ele vai pular Um Dois Três E Já Ai, minha Deus Ele tá quase quebrado Olha a carinha dela Obrigado Uhuuu Oba Gigi Deixa ela de pé aí Caiu de pé De pé Levanta De pé Eu vou te pegar Tira a mão da boca Mamãe, vem aqui Mamãe, vem aqui Mamãe, vem aqui Mamãe, vem aqui Ai, você Eu vou fazer Eu vou fazer um sorriso em você Ó, respira Ó, olha pra mamãe Tem que fechar o olho E segurar o ar Tá bom? Tira o seu óculos pra lá ver você Tira o óculos Ó, olha pra mamãe A gente vai fechar o olho E segurar o ar Combinado? Um Dois Três E Uhuuu Mergulhou, Gigi Muito bom Ó só Esse degrau Onde estamos? Estamos aqui, ó No degrau, ó Tem que achar o pé Ó Olha a cerveja ali, ó Pegamos todos os restos que tinha lá em casa De tudo que era a marca E a gente tá aqui, ó Gigi tá ali, ó Se deliciando Né, Gigi? A Duda fez xixi Estamos aqui inaugurando Ai, adorei Ei, mãe Você gostou do seu degrau? Olha aqui Então deixa eu falar pra ela aí, pai Vai, Nina Vai, Nina Vai, Nina Vai, Nina Vai, de novo, hein? Fala mais alto Ó, quem a gente quer que pula na água Quem? Minha Papai Papai Vai, Nina Vai, Nina Vai, Nina Vai, Nina Vou pular, hein? Você vai contar pra eu pular? Você vai contar? Não, eu vou contar então, tá bom? Vai Conta pra mim Ai, xixi Ai, xixi? Eu não sei Vai, faz Um Dois Ai, eu também vi a lua mesmo A lua tá lá, né? Uma lua lá Vai Um Dois Três E Já É, a lua mesmo, mano Uhul Eu sei que eu tô levendo cilenina pra vocês Faz tempo Eu tenho muita série, muito filme pra indicar Mas antes de tudo Eu preciso falar de uma série que a gente terminou ontem E é simplesmente maravilhosa, genial Do Amazon Prime Video E se chama Na Mira do Júri Em inglês é Júri Dúri Gente Eu não sei nem explicar pra vocês O quanto que a gente deu risada Fazia tempo que a gente não viu uma série de comédia tão boa assim Olha que doideira, gente Vai rolar um julgamento Aí tem um time ali de jurados E todo mundo é ator O juiz O policial Os jurados O advogado Enfim, todo mundo Menos um cara E ele acha que tá rolando um documentário sobre esse julgamento Então por isso que tem câmeras E ele grava depoimentos Só que assim Ai eu não quero Eu não quero falar mais nada pra vocês Porque vocês precisam ser surpreendidos a cada momento Eles ficam testando o cara Assim tipo Criando situações bizarras Situações muito doidas Pra ver como que ele vai reagir E você fica ali esperando a reação dele E os atores são muito bons E eles improvisam muito E você fica se perguntando o tempo inteiro Como que eles fizeram isso Como que eles pensaram isso Como eles estão gravando certas cenas E no último episódio Mostra um pouquinho dos bastidores Muito original Ai por favor assistam Eu vou obrigar todo mundo a assistir Tchau Tchau